A situação dramática da sobrevivência e das condições de existência nos países que integram a África Subsaariana, 34 dos quais são dos menos desenvolvidos do mundo. E lá só há bichas. Bichas, bichas de sobrevivência homossexuais, quantos homens formam bichas e ficam justos pacientes a sobreviver a essas bichas de violência. Na verdade nessas bichas somos todos pacientes, homens e mulheres somos todos delinquentes, loucos residentes no país dos presidentes, com homossexuais, meritrizes, adolescentes. Formamos a mesma bicha, todos descontentes, até nos hospitais enfermeiros estão doentes. Tratam os doentes de uma forma mais doente, se não tens os medicais, morres lá doente. Aqui forma-se bicha pelo pão na padaria, habitantes discriminados na rodovia. Mulheres formam bicha em hotéis com empresários, vendem-se produtícias de gás e salários. Vendem todo o corpo com orgasmos ordinários, todos ficam bichas, é só pedofilia. Largam a caneta para escrever pornografia e forma-se essa bicha sem democracia. Nas bichas de sobrevivência homens formam filhos, mulheres vendem o corpo para alimentar os suas filhos, todos acorrentados, discriminados nessas bichas. A vida é racista e o Estado não mata bicha. Nas bichas de sobrevivência homens formam filhos, mulheres vendem o corpo para alimentar os seus filhos, todos acorrentados, discriminados nessas bichas. A vida é racista e o Estado não mata bicha. Aqui no chapa do amor até os homens se abraçam, se encostam, se amassam, cobradores ameaçam. Jovens até se casam das bichas da crise, mas alguns não disfarçam, ficam bichas na crise. Bichas na crise ou bichas da crise? Isto é Moçambique, as bichas vivem na crise. No óleo da cozinha, no preço da batata, na saia da vizinha, no ministro com gravata, e o presidente magnata que embalou o país, na vida condenada a ser uma meritriz. A partada de my love, Moçambique my love, torneiras sem água, mas lá fora chave. E o combustível cada vez mais preocupante, bichas reclamam o preço do lubrificante, um atrás do outro parados na mesma estrada, assim ficamos todos sem tracks a bicharada. Nas bichas de sobrevivência, homens falam filhos, mulheres vendem o corpo para alimentar-se nas filhas, todos acorrentados, discriminados nessas bichas, a vida é racista e o Estado não mata bicha. Nas bichas de sobrevivência, homens falam filhos, mulheres vendem o corpo para alimentar-se nas filhas, todos acorrentados, discriminados nessas bichas, a vida é racista e o Estado não mata bicha. Dizem que o Estado tem governantes que ficaram velhas bichas, venderam a nossa pátria e venderam As nossas filhas Agora sobrevive-se numa África perdida África com sítio e uma gente homecida Não há oportunidades e os cães sem comida Aqui em farmácia, bichas, estudantes da mafia Bichas, sem sorte e com stress O estado é perigoso e a juventude tem DTSs Tem doenças, transmissão social Todos lambem pautas, isto aqui é oficial Mas há uma bicha especial que acontece em Outubro O povo forma bicha para escolher o barrigudo Que vai acabar com as bichas e garantir o transporte Mas cá só há dívidas, venderam o transporte Temos sorte, já não disparo das greves Encosta a tua sucata quando passarem os chefes Nas bichas de sobrevivência, homens que falam filhos Mulheres que vêm de acordo para alimentar as suas filhas Todos acorrentados, discriminados nas as bichas A vida é racista e o estado não mata bicha Nas bichas de sobrevivência, homens que falam filhos Mulheres que vêm de acordo para alimentar as suas filhas Todos acorrentados, discriminados nessas bichas A vida é racista e o estado não mata bicha Alarca sua máis A vida é racista e o estado não mata bicha Obrigado a Deus! Para alimentar as suas filhas minhas Honha que o seja Minhas nunca são Minhassudce... Obrigado.